Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai jogar o bubu do salmante Vamos jogar bubu no restaurante Deixa eu baixar um pouquinho, tá muito alto Aham Uhum Né, Nani? A música tá muito alta, eu baixei um pouquinho aqui, gente Bodei de mim De fazer tudo isso Tem que fazer esse bolo? Uhum Ó, um eu ia fazer o outro Porque o outro de repente é mais É mais simples Êêêê Você quer qual? Hummm Esse É, mas isso aí Não, Mariana, isso aí é o que eu vou botar em cima Isso aí não é enfeite de bolo O gato em cima de um bolo, Mariana Se eu comer É, é Tá doidona Tá pronto Ih, ficou pronto Olha, ficou animado, né? Uhum Vou ter Isso dá-te um monte É a ti Esse de chocolate Esse de chocolate, né? Uhum Hum É Você quer qual? Ah, tem esse É M&M M&M Ah, letrinhas Esse colher pode colocar onde? Bota aqui Aqui não dá não Isso aí Não é em cima do bolo Você já E o garfo? Não, o garfo não tá bom Comer só de colher, tá bom Tá bom? Tá bom É Eu chupi Coloca onde? Não, o ketchup não põe no bolo O ketchup só ia me fazer salgada Tá pronto? Não Aêê Já apareceu? Não, vai aparecer Vai aparecer Deixa ela acabar de comer Tá com medo? A outra tá acendendo até o telefone Quase com a mão Ué Já foi? Calma Vai ficar comendo Tem que esperar Daqui a pouco aparece Apareceu? Não tá enchendo Ih, passou Apareceu? Ah, apareceu Ah, o que é isso? Uma canhal? Não, é o bolo que você fez, Mariana Não é ou não? É o bolo Tá direito aqui? É, parece que é um espaguete aí Um macarrão Vai lá Dois foi bola Agora você vai cozinhar Viu? Viu? Ah tá, a Mariana tá aqui me ensinando, gente Ficou aqui, ó É bichinho É bichinho É bichinho E... É bichinho Agora, ó Peraí Deixa eu ver o que que é isso Deixa eu ver o que que é isso Hum São bolinhos São bolinhos? Vou botar colher pra mexer lá E pronto Uhum Já deu bastante coisa Pra mexer lá Tia, mãe E aí, agora? Não, vou mostrar Tipo racinha Ah, tá Pra ficar lá Porque tem um lá fora Mas já foi, sim Ele não pediu Isso aí é macarrão Ele não tinha pedido café? Cadê? Não tomou café, não? Que eu fiz? Tá comendo Tá atrasado com a comida Tem um montão de gente pedindo as coisas aí Tá vendo o livro? Hum Vamos lá ver O que que querem mais? Macarrão Ó Faz logo todos os pedidos Acho que era esse Não era ou não? Era esse aqui, ó Botei o garfo Um garfo Comi o macarrão com o garfo Aí agora, se quiser Pode botar o ketchup E a mostarda Tá ali quase um Gostinho? É Tá bom Tá lá, levo o macarrão lá Tá? Vamos lá Tchupo de... Ele quer o doce? É, mas primeiro Vamos fazer logo esse macarrão aí, né? E a qual? Você lembra? Esse? Deixa eu ver Deixa eu ver E vou botar na qual? Cadê? Ah Deixa eu ver Esse De novo? Esse? Esse? Esse aqui Ah, esse aqui Eu já tinha feito isso aí O bafo O bafo Tem um monte Tem que pegar o macarrão desse aí Agora vamos lá Fazer os outros Eita Já tem gente lá Meu Deus Olha muita coisa Gente, que horror Olha muita coisa Tem que pegar o macarrão Tem que pegar o macarrão Tem que pegar o macarrão Espera aí Olha muita coisa A primeira vez que você vai fazer Boto, boto, boto Boto Olha 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 Boto 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 De novo De morango Um ovo Hum Eu posso escolher qual Ah em Longo Ah não tem nada ainda tem que abrir Só com o meu erro Tá aqui? Tá aqui Bota aí que tá aqui Tem que ir logo fazer Ih, a outra já até sumiu Ele foi embora Vai, Nani Vamos fazer com a filha Senão você vai se atrasar Acabou Ah, então ele não foi embora O que o tio Lu não tem pra fazer? Tem o modo desistir Ele foi embora É onde? Você viu que desistiram De tanto que você demorou Desistiram Mas por que ele foi, pô? Porque você demorou demais, filha Amor, é? Hum Muita coisa Entra aí Já ganhou? Cadê o prato? Calma, meu filho Vocês são tão apressados Tá demais Vai sumir Vai Não, vou botar nada não Bora E abriu Mas foi da fase 2 Ei Ei Não vê aí Tem um monte? Não Os dois estão todos fechados, meu amor Mas deixa eu ver um monte Espera aí Tem um monte Tem um monte Deixa eu ver um monte Deixa eu ver um monte Ah, a fase da praia Ah, eu falei Mas eu quei esse item Um bolo Ah, vai vir a tia Pisa Tem tudo Com o calado Bola Ué Com medo Cadê? Tá lá O que é isso aqui? Eu não quero dinheiro Hã? Não, mas por que? Tá com medo Tem mais coisinha aqui Comida Aí, faz aí esse chá É o rosa Olha o dedo É de qual a flor? Acho que é camomila Não sei É de É da folha Ó, abre Ê Bota aí dentro, minha Que legal Isso, é da folha Abriu Uhul Legal Deixa azuljão É do canal Um beijinho Aham Ele gostou Miau, miau Ele quer a lama? O que é isso? Uma lama Ó, termina logo esse aqui Pra ele ir embora Outro já foi Bola É Cuidado Cuidado Demais Demais Ai, mamãe Mais Demais Isso só demorou Filho Ó, não precisa botar nada Por enquanto Que aí a gente dá logo Comidinha pra eles Né E pronto Deixa ela comendo Vamos lá fazer outro, ó Falta a xícara Falta a xícara? De morango Chá de morango Chá de morango Chá de morango Eu gosto Você gosta? Ah, mas o suco é de morango Aquele é por meio É, suco de morango Não sei quem ainda tá comendo Vamos ver Ih, aqui tá sujo Tem que limpar Pra chegar mais clientes Ih, aqui tem mais Bora Vamos fazer logo Né Que é bolo Ah, não Esse aqui é o Eif O Eif O Eif Ai, ai Vamos ver Eu vou conseguir Ai, gente Tem que ir lá na frente Cadê o negócio Que eu fiz, gente? Não foi, não, é? É, amor Não foi, não Você viu um negócio desse? Ai, eu não consegui Ai, mãe Ficou feliz? Ó, eu vou fazer esse bolo colorido aqui Isso Não, eu vou me entregar logo Pra eles pagarem Ué O que? Vou colher moedas Ai, esse aqui tá cheio de dinheiro Vamos botar esse aqui Lá pra lá Ih, que lindo Não vai embora Ele vai embora Não vai nada embora Ó, acabou O que está lendo Vamos ver aqui Outro já foi bom Outro já foi Agora vou brincar isso aqui Vai ficar também Deixa sempre limpo Deixa eu ver E aqui colhendo mais Pra passar de fase Passou E a gente vai ficar por aqui Na fase Quatro Pulamos Pulamos por quatro Né, Nani? Uhum Não esquece do joinha Do joinha Se inscrever no canal E seguir a gente lá no Instagram Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo